Como é que tu vês este ambiente corporate que se vive aqui também? Precisamente, é fundamental, é uma das pinhas dorsais daqui do Estúdio Loupa, é bom porque podem-se estabelecer aqui grandes contactos e esta parte de corporate é fundamental até para a própria economia nacional, portanto é muito importante. É uma marca registrada de um certo glamour, mas sobretudo de uma certa vivacidade de um país que precisa dar esses sinais ao exterior. Daí também dar um abraço especial ao João Lagos e à sua equipa por ter contribuído para que isto possa acontecer todos os anos, porque eu sei que esta estrutura é muito grande e muito pesada, mas ele lá consegue e a sua equipa trazer isto todos os anos aqui ao Jamor, portanto estão de parabéns e de facto isto mexe com a economia e até com o que tu dizias-me, com o nosso sentimento de orgulho, somos capazes e somos capazes de fazer mais e melhor. E agora que falas no João Lagos, são 23 anos a organização deste homem no Estúdio Loupa, num país tão aficionado, por exemplo, do futebol, estes 23 anos de uma competição de ténis, que a partida não será tão vista tão jogada, tem ainda especial relevância, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O João Lagos, aliás, ele também procurou de alguma forma abrir um bocadinho mais o leque quando esteve na parte do ciclismo, na volta a Portugal em bicicleta, e eu acho que o João Lagos é a prova viva de que é possível fazer grandes eventos a nível mundial cá em Portugal.